De vaquejada em vaquejada, derrubando o boi Pra esquecer de um moreno que um dia foi O amor da minha vida, razão de viver Quase me perco na vida pra esquecer você Ô moreno, por que foi que tu me traísse? Eu fiz de tudo por você, fiz o impossível Vem de minha cela, meu cavalo, alazão Pra depois de me trair, perir meu coração Ô homem bandido, homem traiçoeiro Um dia você vai pagar por a besteira De me trair, depois de procurar Arrependido de joelho, pede pra voltar Não vou dar o gosto de contigo, ela fica Comigo você vai subir para o altar Com raiva de mim, chegou a me trair Só pra descobrir que não vive sem mim Ô homem bandido, homem traiçoeiro Um dia você vai pagar por a besteira Se me trair, me trair, me trair De me trair, depois de procurar Arrependido de joelho, pede pra voltar Não vou dar o gosto de contigo, ela fica Comigo você vai subir para o altar Com raiva de mim, chegou a me trair Só pra descobrir que não vive sem mim Rosi vaqueira, chama meu produto estourado Rafael, bem triste, tu diz Espeitinho, budinho em salgueira, moral De vaquejada, em vaquejada, derrubando o boi Pra esquecer de um moreno que um dia foi O amor da minha vida, razão de viver Quase me perco na vida pra esquecer você Ô moreno, por que foi que tu me traísse? Eu fiz de tudo por você, fiz o impossível Vem de minha cela, meu cavalo, a razão Pra depois tu me trair, perir meu coração Ô homem bandido, homem traiçoeiro Um dia você vai pagar por a besteira De me trair, depois de procurar Arrependido de joelho, pede pra voltar Não vou dar o gosto de contigo, ela fica Comigo você vai subir para o altar Com raiva de mim, chegou a me trair Só pra descobrir que não vive sem mim Ô homem bandido, homem traiçoeiro Um dia você vai pagar por a besteira De me trair, depois de procurar Arrependido de joelho, pede pra voltar Não vou dar o gosto de contigo, ela fica Comigo você vai subir para o altar Com raiva de mim, chegou a me trair Só pra descobrir que não vive sem mim Pois vivava queira Quem não me diga? Produções de Santa Maria da Boa Vista Bruco produções de Serra Talhada e Seamoral A pegada é diferente, seu menino Que boda é essa, rapaz? Voz de vaqueira, apaixonando os corações Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Contigo pra ser infiel Ontem tava eu vindo até brincar Chega uma mensagem que eu não me espirava Com uma proposta quase irrecusável Mas para a noite no motel Eu me arrumei e te encontrei naquele poço Você no canto, cabelo, cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocava os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós hoje no quarto, rádio bem baixo no fundo Fazendo serenada pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava bem no ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Que não me ama Depois das 11 horas você some E salvo meu contato com outro nome Acima de suspeita pra ninguém desconfiar Acima de suspeita pra ninguém desconfiar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava bem no ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Depois das 12 horas você some Depois das 12 horas você some E salvo meu contato com outro nome Acima de suspeita pra ninguém desconfiar Rosso e baqueira Rosso e baqueira A moça das vaquejadas Eu me arrumei e te encontrei naquele poço Você no canto, o cabelo cobri no rosto E deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocava os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Dois dois no quarto, rádio bem baixo no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama, deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava pelo ouvido Sabendo que você só estava ali pra me ousar Que não me ama Depois das doze horas você some E salvou meu contato com outro nome Acima de suspeita pra ninguém desconfiar Naquela cama, deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava pelo ouvido Sabendo que você só estava ali pra me ousar Depois das doze horas você some E salvou meu contato com outro nome Acima de suspeita pra ninguém desconfiar Oh, 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 oh Naquela cama Vem comigo, isso é rosto para mim E esse é sucesso Que coragem você tem de me ligar Às quatro da manhã pra me falar de amor O que você tomou Quanta audácia você tem de imaginar Que ouvir sua voz faria eu reconsiderar O que você tomou Diz que me ama quando bebe Mas quando acorda se esquece Desse amor Que acabou E diz que não encontra outro igual Nossa ligação perdeu o sinal Você me usou E me deixou Diz que me diz Doce vaqueira Consegui imaginar essa situação A garrafa vazia o celular na mão Hoje não Sem perdão Consegui imaginar essa situação Achando que controla o meu coração Hoje não Hoje não Sem perdão Diz que me ama quando bebe Mas quando acorda se esquece Desse amor Desse amor Que acabou E diz que não encontra outro igual Nossa ligação perdeu o sinal Nossa ligação perdeu o sinal Quem me deixou Quem me deixou Diz que me diz Quem me diz Doce vaqueira Doce vaqueira E esse é do meu amigo Que ele é do Brasil Lá de Serra da Alhara Ele mandou pra vaqueira Vim assim Oh, oh, oh Minha vaqueira chegou 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 Aí ele ligou Alô, Rose vaqueira Bota essa busca aí O teu repertório Que ela parece muito curtinho E ao invés Amada Tome cuidado Pra não se contaminar Cuide da sua vida Que da minha Se cuidar Se não você Sabe o que mesmo Sabe do nada E aí, meus amada Tome cuidado Pra não se contaminar Cuide da sua vida Que da minha Se cuidar Se não você Sabe o que mesmo Sabe do nada Tirei seu olho Eu volto Eu volto Do meu namorado Do meu sender Da minha Mas em teu ferrão E não sabe como Pode gravar Para meu amigo E mais original Que tu não gravar Não E fala Amada Em mim Mas não sabe Trabalhar É da sua vida Que da sua vida Que da minha Se cuidar Se não você Sabe do nada E aí, meus amada Tome cuidado Pra não se contaminar Cuide da sua vida Que da minha Se cuidar Se não você Sabe o que mesmo Sabe do nada Tirei seu olho Eu volto Do meu namorado Do meu sender Da minha casa E o meu carral E não sabe como Pode gravar A minha E mais original Que tu não gravar Não E fala Amada Em mim Mas não sabe Trabalhar Mas não sabe Trabalhar E eu falo De devagar Sendo estourado Tô com o meu Deixando Pra tu Rádio Caraca E aí, meus amada Tome cuidado Pra não se contaminar Cuide da sua vida Que da minha Se cuidar Se não você Se afeta E você Sabe do nada E aí, meus amada Tome cuidado Pra não se contaminar Cuide da sua vida E da minha Se afeta Se não você Sabe do nada E aí, meus amada E aí, meus amada Tome cuidado Pra não se contaminar Cuide da sua vida E da minha Se afeta Se não você Sabe do nada E aí, meus amada E aí, meus amada Tome cuidado Pra não se contaminar Cuide da sua vida E me da minha Se cuidar Se não você Se afeta E me Sabe do nada Isso é rosa Isso é rosa E baqueira Alô, Maria Brasica Moda praia E acessou Os patocinos Do nada E aí, meus amada Não troco Não troco Não troco Não troco Por nada Seu menino Gosto mesmo Dessa vida E ninguém me faz mudar Qualquer minha alegria É ver poeira no ar Dá queda Em boi pesado De selar o mocotó Dança de roço Palado E toma banho De suor Beber cerveja Gelado E tira gosto Com batom Tem forró Aperta o play Abra malo E solta o som E aí, e aí, e aí E aí, boiado E selo, cavalo, vaqueiro E começou a vaquejada E aí, e aí, e aí E aí, boiado O ouvidinha mais ou menos Essa eu não troco Por nada E aí, e aí, e aí E aí, boiado E selo, cavalo, vaqueiro E começou a vaquejada E aí, e aí, e aí E aí, boiado O ouvidinha mais ou menos Essa eu não troco Não troco Não troco Não troco Roso de vaqueira Não troco por nada Seu menino Galera, massa De serra talhada Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Qual que é minha alegria é ver poeira no ar Da queda em boi pesado de selar o mocotó Dança de rosto colado e toma banho de suor Bebe cerveja gelada e tira gosto com batom Tem forró, aperta o play e abre a malha e solta o som Eiei, 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 boiada E selo, cavalo, vaqueiro e começou a vaquejada Eiei, 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 boiada Ouvidinha mais ou menos, essa eu não troco por nada Eiei, 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 boiada E selo, cavalo, vaqueiro e começou a vaquejada Eiei, 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 boiada Ouvidinha mais ou menos, essa eu não troco por nada Oh, de vaqueira, a música da vaquejada E não esquecendo também que a vaqueira tem um total apoio Do vereador Antônio Rodrigues Eiei, 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 eiei E na competição do amor o coração dela venceu Na disputa entre os mais fortes nessa quem perdeu fui eu Já derrubei muito pesado na pista sou campeão Mas na faixa dessa mulher dei moleza e fui ao chão E ela me agimou com o lasso do seu cabelo E amarrou com os olhos o coração do vaqueiro Tô livre mas o amor me colocou na prisão Igual gado ferrado marcado pela paixão E ela me agimou no lasso do seu cabelo E amarrou com os olhos o coração do vaqueiro Tô livre mas o amor me colocou na prisão Igual gado ferrado marcado pela paixão E na competição do amor o coração dela venceu Na disputa entre os mais fortes nessa quem perdeu fui eu Já derrubei muito pesado na pista sou campeão Mas na faixa dessa mulher dei moleza e fui ao chão E ela me agimou com o lasso do seu cabelo E amarrou com os olhos o coração do vaqueiro Tô livre mas o amor me colocou na prisão Igual gado ferrado marcado pela paixão E ela me agimou no lasso do seu cabelo E amarrou com os olhos o coração do vaqueiro Tô livre mas o amor me colocou na prisão Igual gado ferrado marcado pela paixão Isso é rosa e vaqueira Em nome de Igor Produções em Santa Maria da Boa Vista Há seis produções Uma loução que vai se abraçar já do Planeta Mix Tecnovites Vem comigo Isso é rosa e vaqueira E esse é sucesso Que coragem você tem de me ligar Às quatro da manhã pra me falar de amor O que você tomou Quanto audácia você tem de imaginar Que ouvir sua voz faria eu reconsiderar O que você tomou Diz que me ama quando bebe Mas quando acorda se esquece Desse amor Que acabou E diz que não encontra outro igual Nossa ligação perdeu o sinal Você me usou E me deixou Diz que me diz Que me diz Tôs de vaqueira Consigo imaginar essa situação A garrafa vazia e o celular na mão Hoje não Sem perdão Consigo imaginar essa situação Achando que controla o meu coração Hoje não Sem perdão Diz que me ama quando bebe Mas quando acorda se esquece Desse amor Que acabou Que acabou E diz que não encontra outro igual Nossa ligação perdeu o sinal Você me usou E me deixou Diz que me ama quando bebe Mas quando acorda se esquece Desse amor Que acabou E diz que não encontra outro igual E diz que não encontra outro igual Nossa ligação perdeu o sinal Você me usou E me deixou Diz que me diz Diz que me diz Amém.